Olá, eu sou Edival Perrine, eu sou psicanalista aqui pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de Curitiba e pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e nas duas eu exerço a função docente e didática. Poeta, bom, poeta eu sou bem antes até de ter me formado médico, e meu primeiro livro Entre Sem Bateria, de 1972, naquele tempo, daquela poesia que eu ainda considero poemas do menino aprendiz, parodiando o nosso querido Vinícius de Moraes. Eu acredito, como o Ferreira Goulart, que a arte existe porque a vida não basta. Ou, como também disse o Ferreira Goulart, a poesia não revela a realidade, a poesia a inventa. Então, eu estou aqui para avisar vocês, para convidar vocês a conhecerem Oceano. Oceano contém o que eu tenho de melhor, eu trabalhei esses poemas, aqueles que eu considero ainda que são e que têm poesia, e reúne aqui, está reunido aqui, poemas inéditos e todos os meus melhores poemas destes seis livros que eu tenho anteriormente a Oceano. Poesia é uma coisa que cria um olhar sobre a vida, que é muito mais intrigante, muito mais instigante. Então, o meu convite é vir aqui para vocês mergulharem nesse mar comigo. Eu vou dar uma pequena amostra do que eu tenho escrito. Aqui tem poemas curtos e poemas mais longos. Poemas curtos, um até que está também em sintonia com este desenho aqui, essa capa é do Monet. Homem em pé, sobre a canoa, pesca amanhã de cada dia, 90 graus de poesia. Ou algo que muitas vezes a gente sente quando a gente está querendo encontrar a gente mesmo. Sentimento danado. Cada vez que me encontro, não me dou por achado. Eu vou encerrar esse nosso pequeno bate-papo, que é um convite para vocês mergulharem nas águas desse mar, com um poema também que eu gosto, que se chama Proa, e que diz assim O sonho é meu pastor, nada me faltará. Que venham as tormentas, que venham o que vier. Tenho sonho comigo, o sonho é meu pastor. O mundo da aparência não me engolirá. Conheço bem suas manhas, meu ofício é interior. Girassol que é girassol, tem proa para o amanhecer. O sonho é meu pastor, nada me faltará. Com ele eu teço o mundo, reinvento a Via Láctea. Mistérios são bem-vindos. O sonho é meu pastor. Ou eu busco a verdade, ou ela não me achará. Minha verdade, o sonho, é pomar e abrasão. Seu universo, os versos, fio do sim e do não. O sonho é meu pastor, nada me faltará. Encontro nele a luz, meu alimento e cor. Que escorra a ampulheta. O sonho é meu pastor. Espero te encontrar dentro destas páginas. Um abraço. O sonho é meu pastor, nada me faltará. O sonho é meu pastor, nada me faltará. O sonho é meu pastor, nada me faltará. Obrigado.